Uma das datas mais importantes para os cristãos está chegando, é a Semana Santa, que já começa neste domingo. Neste Castro traz ao vivo a programação que já está toda preparada para Minas Gerais. Neste, mais uma vez, boa noite. Uma programação extensa em BH e também no interior do nosso estado. Exatamente, Lorena. Para todos aqueles que são religiosos poderem curtir essa festa. E olha só, a comemoração aqui em Belo Horizonte, pela primeira vez, vai ter a encenação da Paixão de Cristo, que é a morte e ressurreição de Cristo, que vai ser no Circuito da Liberdade. Vai ser na própria Sexta-feira da Paixão, dia 29, a partir das 7 horas da noite. E a encenação vai começar na Praça da Liberdade e encerrar na Igreja da Boa Viagem. Mas não é somente aqui em Belo Horizonte, não. A gente tem também uma vasta programação para Minas, que é chamada de Minas Santa 2024. E olha só, vai até o dia 31 de março, no domingo de Páscoa, e aproximadamente 600 municípios estão fazendo parte desse circuito. Olha só, por exemplo, em Baependi, que é o município aqui do sul de Minas, vai ser palco também da encenação de Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo, a partir das 9h30, na Quinta-feira Santa. E vai ser na Praça da Igreja do Rosário e também na Igreja de Boa Morte. Durante a Santa Missa também vai ter procissões, cerimônia do Lava Pés. Em Januária também, na sexta-feira, vai ter na Praça de Romão da Mota, que vai ser realizado no Brejo, no Distrito Brejo do Amparo, e em diversos outros municípios. Para o pessoal que está querendo acompanhar essa programação, é só entrar no minasgerais.com.br, que é o portal aqui do estado, que tem toda a programação da Semana Santa. E olha só, Lorena, são esperados 400 mil turistas aqui para o estado para essa data. Eu volto com você. Nesha, obrigada.